Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 97. Copy não precisa ser longa, ela precisa ser boa. A gente vê hoje que existem muitas cartas de vendas enormes, né? Cartas de vendas da Empiricus que são grandes e tal. E a verdade é a seguinte, é que tamanho é irrelevante quando a gente fala de Copywriting. Por quê? Se eu vou vender um produto que é complexo, eu vou ter que fazer uma carta de vendas maior de fato, porque eu vou ter que cobrir mais argumentos, colocar mais provas, mais evidências, vou ter que desenvolver melhor o que é o meu produto, o que eu vou estar entregando. Então a venda complexa, na sua grande maioria das vezes, exige uma comunicação mais longa para você dar conta de toda a complexidade do produto ou então da sua oferta. Mas nem sempre. Às vezes uma Copy curta, ela também vai gerar milhões. Não é comum, mas acontece. Vamos supor que eu tivesse a cura do câncer. E eu falasse assim, olha, eu tenho a cura do câncer, está aqui. Esses estudos comprovam que funciona. Eu testei com cinco pessoas, as cinco pessoas curaram do câncer. Então está à venda aqui agora o frasco por mil reais. Clique aqui para você comprar o seu frasco da cura do câncer. Claro que é uma situação hipotética, estou exagerando, mas estou exagerando para fins didáticos. Viu só? Numa Copy de 30 segundos, eu vou vender milhões desse produto. Milhões e milhões e milhões. Por quê? Porque eu tenho um produto fora, eu tenho uma oferta muito boa. Então se a oferta é muito boa, a Copy também não precisa ser tão longa. Porque a oferta por si só se vende. Eu tenho a cura do câncer, eu provo que funciona. Compre agora. Não tem muito por onde fugir. Logo, não se prenda tanto a tamanho. Se você tiver uma transformação gigantesca, se você tiver um produto milagroso, uma linha vai ser o suficiente. Se você tiver um produto complexo, que você vai ter que explicar muita coisa, você tem que fazer uma Copy mais longa. Então é importante que você tenha essa sensibilidade em relação à sua oferta, para você saber quando você precisa discorrer mais ou quando você precisa discorrer menos. Tá bom? Essa é a dica de hoje então. Bora para a próxima. Um forte abraço e até já. Um forte abraço e até já.